Música A abertura da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa será oficializada com a presença do governador Carlos Moisés. O chefe do Poder Executivo fará a leitura da mensagem anual na sessão desta terça-feira, às 3 horas da tarde. Conforme determina a Constituição Estadual, o governador deve comparecer ao Parlamento para apresentar aos deputados e à sociedade o que o Executivo pretende desenvolver ao longo do ano. No mesmo discurso, Carlos Moisés deve fazer um balanço sobre os trabalhos de 2019. A sessão especial desta terça-feira é exclusiva para a leitura da mensagem governamental. As sessões ordinárias para uso da tribuna pelos deputados e votação de projetos começam na quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Música